E oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Super Famosas. No vídeo de hoje vamos ver o antes e depois dos atores da série Andy Mack. Peyton Elizabeth interpretou a Andy. Ela nasceu em 22 de maio de 2004, atualmente tem 18 anos de idade. E Cherenjo interpretou o Jonah. Ele nasceu em 6 de setembro de 2002, atualmente tem 20 anos de idade. Sofia Willi interpretou a Buffy. Ele nasceu em 7 de janeiro de 2004, atualmente ela tem 18 anos de idade. Joshua Hashi interpretou o Sirius. Ele nasceu em 14 de dezembro de 2001, atualmente tem 20 anos de idade. Alice Leland Bowden interpretou a B. Ela nasceu em 1 de setembro de 1985, atualmente tem 37 anos de idade. Emily Noelle interpretou a Amber. Ela nasceu em 30 de novembro de 2002, atualmente ela tem 19 anos de idade. Luke Mullen interpretou o Kipen. Ele nasceu em 18 de setembro de 2001, atualmente tem 21 anos de idade. Antigarrete interpretou o Bowie. Ele nasceu em 2 de março de 1984, atualmente tem 38 anos de idade. Lorenton interpretou a Célia. Ele nasceu em 4 de agosto de 1961, atualmente ela tem 61 anos de idade. Garen Lake interpretou Marte, ele nasceu em 21 de janeiro de 2003, atualmente ela tem 19 anos de idade. Garen Lake interpretou a Célia. Holly Jackson interpretou Iris. Nasceu em 22 de novembro de 2001, atualmente ela tem 20 anos de idade. Garen Lake interpretou a Britney. Garen Lake, ela nasceu em 4 de novembro de 1996, atualmente ela tem 25 anos de idade. Garen Lake, ela nasceu em 4 de novembro de 1996, atualmente ela tem 25 anos de idade. Garen Lake achou da mudança de cada um. Até o próximo vídeo.